O que vai significar para o trabalhador brasileiro e para a competitividade do país esse acordo assinado hoje? O grande desafio nosso agora é qualificação profissional. Nós atingimos já o pleno emprego, o aumento real dos salários, mas a qualificação vai ser fundamental para que você ofereça aos trabalhadores acesso às tecnologias de ponta. Ao fazer isso, nós vamos melhorar tanto a situação financeira dos trabalhadores como qualidade de vida. E outra coisa que é muito importante também é que nós vamos estar preparados para a competitividade. Na hora que nós dominarmos as tecnologias de ponta, o Brasil vai ter condições de competir, não para ser a sexta maior potência do mundo, ser a segunda, terceira, enfim, avançar e progredir muito ainda nesse setor. Se eu poderia repetir essa questão, não estava aqui, desculpa. Sobre? Peço desculpas aos meus colegas, porque a polícia parece que não... Não, o processo... São os funcionários que foram relacionados naquela operação da Polícia Federal e foi aberto contra eles o processo administrativo, estão respondendo aqui no Ministério, mas nós precisamos de ter ainda o documento oficial que a Polícia Federal está desenvolvendo e como tramitem segredo de justiça só após autorização. Já requeremos a justiça, autorização, mas tão logo nós tenhamos essas informações, o processo continuará e terá o julgamento de acordo com a culpa ou não daqueles que foram acusados. Ministro, quando o repasse para as ONGs e o CIPs vai ser encerrado? O que a gente estava comentando, quando deve ser? Nós cancelamos todas que não haviam sido iniciadas, os convênios que não haviam iniciado. Aqueles que estavam em curso, nós suspendemos, foi feita uma verificação, uma análise e aqueles que pela análise ficou mostrado que estavam trabalhando corretamente, nós liberamos os recursos. A maioria deles já estava no final, era a segunda ou terceira parte da transferência. Terminados esses convênios, nós não vamos mais realizá-los. Então, nós vamos agora, através do Pronatec, ou através de outras modalidades que estão sendo discutidas, desenvolvidas. O próprio Congresso está discutindo essa questão das organizações sociais. Mas hoje nós vamos priorizar a nossa ação junto com o Ministério da Educação, que certamente ficará melhor. Somando dois ministérios tão importantes, tem tudo a ver com o conhecimento, com a educação e com a qualificação, resultará em avanços e melhorias para os trabalhadores brasileiros. O portal que vocês comentaram, mais trabalho, né? Mais trabalho. Mais trabalho. Quando que ele vai estar? Ele já está, ele já hoje está operando e vamos, vai ser ampliado, né? Ele vai ser ampliado e vai ser o mais emprego será oficialmente no portal do Pronatec. E aí Ele vai ser quase obrigado. E aí Ele vai ser